O sanguinho quente aí que parece que pulou um pouquinho, eu imagino que tem a ver com a herança do pai dela, que foi um cara muito conhecido, o Romeu Italo Ripley, foi inclusive presidente do 15 de novembro de Piracicaba, não é isso? Então, eu tenho o maior prazer hoje de falar que eu sou filha do Romeu Italo Ripley, embora adolescente, eu ficava querendo não esganar o meu pai que não deixava eu namorar, beijar e tinha que chegar em casa às 10. Essa semana, posso contar um fato rapidinho? Pode, mas só fazendo paralela. É, é com relação ao momento. Hoje tá diferente esse negócio que você falou, beijar namorado. É, imagina, meu pai teria enfartado se tivesse vindo nessa época. Semana passada, eu tive com duas pessoas que eu queria citar aqui. O Wagner Ribeiro, que foi jantar conosco e comentou muito do meu pai e eu queria agradecer a ele, porque todas as pessoas que falam do Romeu Italo Ripley me ganham no coração. E no dia seguinte, eu fui num evento para o Fernando Capês e quando ele soube que eu era filha do Ripley, também rasgou a seda do meu pai. Então, eu tenho a grata satisfação que, passados 30 anos da morte dele, as pessoas ainda se relembram dessa pessoa que foi alguém que fez. Isso que importa. Não é passar nessa vida tua. Você tem que passar, vir e deixar sua mãe. Vem sem meter a mão, que é até onde a gente sai. Pois é.